Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal BRTV Notícias. Neste vídeo viemos trazer para vocês um resumo com importantes notícias sobre o mundo dos famosos e das celebridades. Fiquem até o final deste vídeo para que vocês entendam as três notícias que viemos trazer para vocês. Pessoal, triste notícia, a atriz é encontrada sem vida agora há pouco em sua casa, fãs estão arrasados. Mas antes, colabore com o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, é muito importante. Sem mais enrolação, vamos para a nossa primeira notícia que é envolvendo um querido ator e é claro que vocês o conhecem. Estamos falando de Juliano Cazarré. Vocês curtem suas atuações na televisão pessoal e de 0 a 10, que nota vocês dão para o ator? Me conte nos comentários, é muito importante e bem-vinda a sua opinião. Pois bem pessoal, Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, recorreu às suas redes sociais e deixou fãs e seguidores assustados ao compartilhar que passou por um grande susto com sua filha, a pequena recém-nascida Maria Guilhermina. A menina vem lutando com sua saúde desde que nasceu e precisou ser internada novamente às pressas após se sentir mal. A pequena apresentou baixa saturação, o que preocupou a equipe médica que tomou uma atitude imediata. Na ocasião, a equipe realizou um cateterismo e precisou colocar um estente para desobstruir uma artéria. Ontem, nossa pequena Maria Guilhermina voltou para a UTI inesperadamente. Ela estava bem, mas a saturação baixou, começou a oscilar e nossos supermédicos ligaram um sinal amarelo e preferiram internar para cuidar dela mais de perto. Graças a Deus, porque ela precisou mesmo de um cateterismo e de um estente, mas agora passa tudo bem. Depois de uma noite em claro e um dia de muito carinho para que ela aguentasse muitas horas em jejum, entubação, procedimento e estubação, agora nós duas temos que ficar juntas e ir dormir. Finalizou ela na legenda da postagem, pessoal. Maria Guilhermina nasceu no dia 21 de junho, já com um diagnóstico de anomalia de Epstein, uma cardiopatia rara detectada ainda durante a gestação. Logo depois do nascimento, ela precisou passar por uma cirurgia para a correção de uma válvula do coração, o que a levou a ficar internada na UTI. Maria Guilhermina recebeu alta do hospital pouco mais de um mês depois de realizar uma cirurgia no coração. Na semana passada, seu pai e ator Juliano Cazarré cumpriu a missão de levar dois de seus cinco filhos, Gaspar e Madalena, para conhecer sua caçula em São Paulo. O ator publicou um registro do momento em seu Instagram. Ontem, cumpriu uma missão muito especial. Levei os pequenos Gaspar e Madalena para São Paulo para matar a saudade da mamãe e para finalmente conhecer a irmãzinha. Não foi fácil. Teve voo cancelado, horas e horas no aeroporto com os pequenos. Avião, malas, carrinho de bebê, táxi, um sufoco só. Mas a missão foi cumprida. Esses sorrisos justificam todo e qualquer esforço. Amor é serviço. A vida quer viver. Escreveu ele na legenda da postagem. E por falar na pequenininha Maria Guilhermina, que está lutando por sua vida, recentemente sua mãe Letícia Casarré não deixou a data passar em branco e prestou uma linda homenagem para comemorar uma data festiva. Celebrando o primeiro mês da filha, ela recorreu ao seu perfil no Instagram e compartilhou uma foto de um bolo temático do mês-versário. Um mês da aventura mais impressionante. Maria Guilhermina de Guadalupe. Obrigada, meu Deus. Quanta riqueza, quantos ensinamentos, quanto amor a mais passou a caber em nossos corações graças a ela. Que a Virgencita de Guadalupe sempre te guarde, abençoe e ilumine. Minha filha muito amada. Comemorou ela na legenda, pessoal. Fica aqui a torcida de nosso canal para a plena recuperação de Maria Guilhermina. Vamos agora para a nossa segunda notícia, que é envolvendo uma querida atriz do nosso Brasil. E é claro que vocês a conhecem. Estamos falando de Poliana Aleixo. Vocês se lembram dela, pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para suas atuações na televisão? Me conte nos comentários. É muito importante e bem-vinda a sua opinião. Pois bem, pessoal. Após fazer sucesso em novelas da Globo como Vida da Gente, a atriz Poliana Aleixo se destaca na carreira ao lado da arte e já chegou ao patamar internacional. É isso mesmo. Recentemente, a famosa foi confirmada na segunda temporada da série É o Presidente do Amazon Prime e está no filme A Sogra Perfeita ao lado de Cacau Protássio. Em conversa exclusiva ao Entretê, ela desabafou sobre seus trabalhos mais recentes, falou sobre sua experiência em novelas e ainda desabafou sobre o mercado de streaming para os atores. Sobre atuar em novelas da Globo, como Cheia de Charme de 2012 e Em Família de 2014, a atriz relatou felicidade. Foi uma escola poderosa, sem dúvida. Aprendi tudo o que sei sobre televisão fazendo novela, toda a parte mecânica, como a movimentação de cena, luz, câmera, o dia a dia das gravações e até o próprio exercício de atuação. Foi tudo ali. Foram quase 10 anos trabalhando lá e sou grata pelas oportunidades que tive, principalmente para alguém que estava começando na minha idade, relatou ela. Sobre novas oportunidades, ela foi questionada sobre o novo mercado de streaming. Acho que nos coloca em novas perspectivas, novas oportunidades. Nunca se teve tanta opção e isso mudou completamente o mercado. E é um movimento natural. As oportunidades se abrem para isso. Prova disso são talentos como o Bruno Marquezine e o Gabriel Leone, que estão trilhando uma carreira fora também. Acredito que a tendência é que esse tipo de movimento seja cada vez mais palpável. A internet permitiu que todo mundo ficasse mais próximo e com isso, as oportunidades também. E sem dúvida é só o começo, relatou ela. A atriz que vai estrear em um trabalho internacional na Amazon Prime comentou sobre esta nova fase em sua carreira. Evito colocar as coisas nessa perspectiva, porque parece que as conquistas até agora foram um caminho para um objetivo final de chegar a uma carreira lá fora. E para mim, é sobre um processo, uma construção. Não é um resultado final. Mas estou preparada. Sou fluente em duas línguas. Era uma ideia que sempre flertei. E o caminho foi se abrindo no processo mesmo. Não poderia ter sido mais natural. Comentou ela. Ao final da entrevista, a renomada atriz foi questionada sobre qual foi seu papel mais desafiador. Sinceramente, acho que é o projeto que estou para começar agora em outubro. Estou me preparando há quase um ano. O maior tempo que tive até hoje de planejamento e preparação para uma personagem. Estou tão ansiosa para começar. Finalizou ela sobre o novo trabalho internacional que vai fazer, pessoal. Vamos agora para a nossa terceira notícia, que infelizmente é uma notícia muito triste. Desde que o ano de 2022 começou, o meio artístico perdeu muito de seus astros, como atores, cantores, apresentadores, entre outros. Nesta semana, mais uma perda foi anunciada para a tristeza dos fãs de uma querida atriz que infelizmente perdeu sua vida. Morreu nesta última quarta-feira a atriz americana Maria Alice, de 86 anos, nos Estados Unidos. Ela ficou muito conhecida no Brasil ao atuar em Matrix Revolutions, de 2003. A polícia de Nova York confirmou a notícia para a revista Hollywood Reporter e disse que ela estava em casa, mas não informou a causa da morte. Após começar a carreira nos palcos, ela também trabalhou na TV e no cinema. Ela chegou a ganhar um prêmio Tony, o principal do teatro americano. Em 1993, venceu um Emmy por seu trabalho na série I Fly You I. No cinema, esteve em filmes como Tempo de Despertar e Malcom X. Entre seus últimos trabalhos, ela esteve na atuação como a oráculo no terceiro Matrix. Ela foi a segunda a interpretar a personagem, assumindo depois da morte de Gloria Foster, em 2001. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares da querida atriz, e que Deus a tenha. Faça essa ideia. Obrigado.